oi 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 pessoal daqui é o matines para mais um vídeo bem pessoal no vídeo de hoje vamos fazer aqui age of mythology ok pessoal bem no último vídeo ficamos aqui ok tínhamos construido aqui isto não sei se dá para fazer o bocadinho dá aproveitar para fazer isto se não se invadidos aqui por este mundo o que as caras andam aqui a fazer vamos construir aqui isto isto vamos passar isto ora bem vamos buscar isto vamos buscar aquilo isto não dá para construir ok não vou buscar isto aqui nada bem é que é um maluco que andava a construir as cinas é isto mesmo isto é isto que eu quero bem mas construí aqui isto ok posso ficar aqui ao lado isto o gajo estava a construir as muralhas o que é que ele foi é que é o mesmo Zé Zé nãoces estão a ver isto aqui a acontecer e não fazem nada é que ele está com este aqui pode ser daqui que já não é preciso ninguém O que os caras andam para aqui a fazer? Não tu mais. Vocês podem ir para este lado. Vocês já podem ficar aqui. Acabo de controlar aqui esta cena. E aqui está a quantos? Também estão aqui estes ok. Está a construir isto? Então anda lá por favor. Não. Ai ai ai. É Timo. É Timo. É Timo. Na para aqui. Na lista. Próximo. Na para vocês já iam pa. Grandes maluques pa. Trai lá isto aqui se faz embora. Eu não vou jogar nenhum bazar na Z para onde. Acabo contigo pa. Então. Se é assim nós. Chegas ai. Estas a bazar. Só estou aqui. Oh Jesus. Tenho que ir lá e mandar um cão ali para cá. Ó. Próximo. Malista, vula-me. Seu maluco, vens para aqui, para dentro, ok? Vula-me. Isto é igual. Agora temos estas defesas, vamos esperar aqui com este gajo, estão a ver? Ou seja, temos aqui o ouro. A gente vai precisar do ouro, portanto, isto vai fazer com os velhos cavaleiros, irem descobrir esta área. Para ver onde está aqui, construindo muralha, ou seja, é aqui deste lado. Vocês podem ver, vai ser construído aqui uma muralha. Estes gajo vão para aqui. Estes vêm por aqui, que esta é a área que vai precisar de mais gente. Estes gajo vão fazer a rodinha para este lado, pronto. Anda cá, vais para aqui. Aqui, aqui, aqui. Ok, não vou pôr mais nada. Estou a andar, ok, não vou. Aqui. O que pode ter para aqui? Também não pode ter nada. Aqui nada. Malista. Está parado. Portanto, estás parado, vêm para aqui. Né. Também estás parado. Então, anda cá que vêm aqui. Vulo-me. Prósoche. Né. Então, vêm para aqui. Pronto. Prósoche. Você também. wille! Você vai construir isso. Não, quer dizer, antes você não vai construir isto. Aqui. Ou... Aqui. Pode ser aqui. Vulo-me. Olha lá, vai construir aqui isto, por favor. Oh, espere aí. Tens uma armazenada. Pronto. Tegma Vamos ver Prostagma Não Não Isso Bora, bora. Isso. Vem para aqui. Outra vez. Exatamente. Prosta, irmã? Temos que construir casas, Martins. Isto precisa de casas aqui. Malista. Vulo-me. Ne. Malista. Vulo-me. A parte cidad está mais ou menos segura, não é? Não é preciso assim... Vulo-me. Espingarda. Portanto, está mais ou menos segura. Dá para construir aqui. Temos. Hércules. Então, vês para aqui, Hércules. Vulo-me. Para aqui. Este. Já temos mais ciente, ok? Isto é o que a gente quer. Mais pessoal. Ah, mas eu estou precisando de mais uma pessoa pelo menos para construir uma muralha. Próximo. Tu anda lá aqui para construir a muralha. Se não isto vai dar cabo disto tudo. Tens tempo mesmo a pessoa aqui a construir, Matins. Senão vai estar fodido. Porque senão... Se não está aqui mais ninguém a construir, isto vai dar barraca. Barraca e da grande, pessoal. Barraca e da grande. Barraca mesmo da grande. Portanto, isto está tudo bem. Construi lá isto. As casinhas. Já também. Estás a construir bem. Tu fostes descobrir isto, né? Próximo. Marlistan. Não quer vender nada. Não quer vender nada. Obrigado. Aqui depois também vão fazer aqui uma cena. Para não escutar nestas árvores todas. Temos aqui madeira. Temos aqui também. Temos aqui madeira. Aqui deste lado também há. Estou preciso aqui. Aqui também. Ali também. Está tranquilo. Olha. E veem eles. Querem ver o que eles vão fazer. E veem aqui. Não dá. Vai dar a volta. Vai aparecer aqui em cima. Quase que aposto. Aparecer aqui. Leia. Malista. Próseche. Vulo-me. Que lado não deu? Vai dar a volta. Vem para aqui. Aqui não dá. Isto. Para onde é que ele vai? Vai vir por trás. Ok. Pronto. Leia. Né. Então. Veis por trás. Vulo-me. Étimos. Orthos. Vulo-me. Vem para aqui também. Pronto. Aqui tem que construir outro jeito. Étim. Isto. Né. Né. Já não são precisos aqui. Malista. Próstagma. Orthos. Oh. Viram? Vem dar a volta e vai parar aqui. Pois. Mostra-lá isso aí. Tu já construíes? É. Já. Já construíes as casinhas todas aqui. Agora. Estábulos. Deixa eu fazer uns estábulos. Estábulos. Não. Aqui. Já. Pode fazer aqui ao canto. Estábulozinho. Ou não. Já. Pode fazer aqui um estábulo. Vulo-me. Vulo-me. Próstagma. Anda lá. Para aqui. Vamos construir aqui uma doca. Ou aqui. Ou aqui. Está aqui. Está aqui. Ou aqui. Não é. Está aqui. Não. Está aqui. Agora vais construir. Um mercado. Uma fortaleza. Fortaleza. Podes pô-la. Aqui. Não. Aqui. Não. Mete aqui. Olha aqui neste cantinho. Está vendo? Uma fortaleza. Não está. Aqui. Podes pôr uma fortaleza. Pode cortar uma madeira toda ali. Podes pôr aqui uma fortaleza. E depois. Vou pôr mais casas. Se calhar aqui. Ou aqui. Não sei. Mas já vejo. Não tenho aqui mais casas. Tranquilo. Aqui. Já construíste. Não. Já construíste. Já construíste. Próstagma. Isto é mais ou menos ficar defendido. É o que a gente quer. É isto defendido. Ok? Próstagma. Então anda cá que eu vais construir aqui o meu muralho. Aqui sim, exatamente. A Timos, não. Tá construindo rápido, merda. Aqui está. Aqui está. Oi? Vão ser atacados. Estão a atacar a torre. Estão a vir a dar a volta. Já foste. E agora? Vais para onde? Diz-me lá. Aquele jorjão é me lixado. É tramado. Mal está. É tramadinho, jorjão. Agora. Podesz! Quanto é? Tão costa brincar com isto? É? Feito. Estou dentro do vale. Esticou-me com ti. Está precisa estar aí com grandes alerídes, mas. Pô Onyx, estou despreocupado, não precisa andar ali com os alaridos Porra, isso também está quase não, já está quase em cima Não precisa andar ali com grandes alaridos, está tudo curtido Oh, o que eu disse? Está tudo curtido, vou lá saber aqui uma coisa O que é que é para aqui, para este lado? Por aqui, estou maluco Como é que tu vais? Ainda era a voltada por meio das árvores e o carasso Tu já está? É time! Isto O que é? Vulo me Isto, isto, mal está Ainda para aqui, quer para ver o que é que anda para aqui Aqui temos outro, centro de cidade Vulo me Ok, isto deve ser Vulo me É, aqui está tranquilo Está tranquilo, o cara, era o que é isto? Está tranquilo o cara, acho que é isto Em esta Uma relíquia Mal isto É uma relíquia, por aqui, já sei que está tranquilo Em esta Por aqui, está tranquilo dato Por este animal Tu anda cá e vais construir aqui casas . . . . . . Vem que está o gás que não está a trabalhar. Espera que ia durar isto, ok? Pronto, basicamente temos tudo aqui já, o que a gente precisa. Portanto... Olá, pois? Olá! Épa! Agora, vou chamar as minhas tropas todas. Vou ir aqui. Para aqui. Este também vem para aqui. Malista. Pronto, este mesmo. Este mesmo. Este mesmo. Este mesmo. Este mesmo. Prostagma? Põe mais algum. Acho que não, acho que não há mais nenhum para dentro. Prostagma? Acho que vocês já acabaram o ouro, então temos aqui mais ouro amigo. Malista. Gostaria aqui o ouro todo o que tu quiseres. Temos aqui o ouro todo o que tu quiseres. Prostagma? Temos agora, vem explorar isto. Malista. Malista. Agora eu quero andar para aqui então. Volome. Né? Volome. Temos de começar a construir outra vez defesas. Isto. É sempre assim pessoal. É sempre de ter defesas. O que é isto aqui? É uma relíquia. Isto. Portanto isto aqui não vale a pena. Né? Isto. Isto. Vale a pena aqui. Aqui temos que meter aqui. Aqui. Aqui também. Ok? Portanto vamos chamar aqui uma senhorita. Daquelas das construções. Daquelas está. É Timmy. Está aqui? Anda cá filha. Né? Olha eles estão a vir para aqui feitos partes. Não sei fazer o que. Pois pronto. Opa! Temos de vir a atacar estes meninos. A gente já veio cá atacá-los. Pronto. Já foste. Processé. Malista. Vamos lá. Vamos lá. Tem você aqui? Paulo, Tem? Não estou mesmo, mas me manda-lhe massacrar, é isto. Olha aqui, pá. Malista. Volta. Volta para aqui. Malista. Malista. Vou descer ali a senhora. E agora mandas um destes que está aqui a rezar. Pai Nosso. Vulo-me. 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 Esto. Esto. Lazlo me dito aqui a rezar isto. É team-os? Nél. Anda lá. Vulo-me. L Famas aqui sabe o meu casco. Legae. Vala anda lá este está a que o portal pá. Malista. Vou어akes por explorar isto echo porque é cá para aqui. Vulo-me. 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 Estú. Vouol-me. Nél. Malista, nél. Vulo-me. Issusto surdo. Posso, pode, pode, pode. Né, vulôme. Lêge? Né. Prócesse. Né. Vulôme. Étoimo. Lêge? Vulôme. Orthos. Lêge? Vulôme. 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 Né. Étoimo. Isvôlee. Prócesse. Né. Vulôme. 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 Né. Vulôme. Vulôme. Prócesse. Né. Lêge? Né. Restaura isto. Restaura isto. Étoimo. Étoimo. Restaura isto. Étoimo. Isto não vai deixar. Vulôme. Étoimo. Vulôme. Étoimo. Só assim de sua. Mal está. Mal está. Agora. Tu anda cá. Isto. Mal está. Temos que apanhar sempre as partes superiores. Ou seja. Ih pá. O que é isto? Tens por aqui uma merda fodida. Né? Tem que ser meio lichado aqui este cantinho. Não. Não sei o que vou fazer. Vou fazer aqui uma muralha. Vou por aqui uma fortaleza. Aqui mesmo no canto. Os caras já é armado em supertes. Levo na boca. Mal está. Étoimo. Ésto. Lêge? Vulôme. Né. Étoimo. Étoimo. Vulôme. Acabou ao lado de construir isto. Pá. Estás com medo do que? Acabou ao lado de construir isto. Próximo. 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 Tem o portão aberto. Olha isto gajo é maluco. Tem o portão aberto. Agora por aqui vamos fazer igual. Vamos pescar aqui. Troca de. Fechamos isto. Assim vamos apanhar sempre ponto. Ok pessoal. Que é para os gajos não chegarem aqui. Já é tudo nosso. Vamos ver. Mal está. Agora vai já fazer aqui. Porra de uma muralha. Um lado ao outro. Troca. Só assim naquela. Às vezes não pensarem que cheio tudo deles. Pois gostou isto aqui isto. Estão a ver? Tão ataques? Não gosto de atacar isto. Estou a ver. Agora daqui. Trau. Para aqui para as ares. Acho que eu não consigo subir acho. Hétimos. Vulo-me! Vulo-me! Pani! Uh-oh! É isso aí! Prostagma? Mális-ta! Vulo-me! Isso é tudo! Eu estou fazendo tudo! Você escreveu um vídeo, então eu estou fazendo isso! Eu vou fazer um vídeo. Eu não consigo fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Mal está. Mal está.